Alô, 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 minha gente! Um dos vídeos que vai trazer uma grande polêmica aqui pra esse canal. Um dos vídeos que a gente mais... um dos temas que a gente mais debateu, né? Acabou virando vídeo. Porque o destino quis que esses dois grandes laterais se encontrassem na final da Copa do Brasil. Dois grandes laterais que, por exemplo, já se encontraram na disputa das Olimpíadas. Então, falar de Abner Vinícius e Guilherme Arana é falar de algo que não é comum no futebol brasileiro. Quantas vezes a gente já não escuta a famosa tese achar lateral no futebol brasileiro é muito complicado. E eu acho que essa tese não é falsa não, cara. Se a gente entrar aqui hoje e ver todos os times da Série A, vamos lá. Lateral do América Mineiro, Marlon. Lateral do Atlético Uniense, Nathanael. Lateral do Bahia, é o Juninho Capixaba, Matheus Bahia. Matheus Bahia tá bom lateral. Lateral do Red Bull Bragantino, Edmar. Lateral do Ceará, é o bom Bruno Pacheco. Lateral da Chapecoense, Buzanelo. Lateral do Corinthians, Fábio Santos. Lateral do Cuiabá é o Wendel. Lateral do Flamengo, é o Felipe Luiz. E aí, ó, queda de rendimento. Lateral do Fluminense é o Marlon. Lateral do Grêmio, é o Diogo Barbosa. Lateral do Inter, é o Moisés. Lateral do Juventude, é... É quem o lateral esquerdo do Juventude? Menor ideia. Rafael Foster, talvez. Lateral do Palmeiras, é... O Piqueires. Lateral do Santos, Felipe e Jonathan. Lateral do São Paulo, é o Reinaldo. Lateral do Esporte, também não faço a menor ideia. Então, a gente tá falando de dois laterais que estão muito acima da média dos seus concorrentes no futebol brasileiro. Dois laterais, assim, que não à toa foram convocados pra seleção olímpica. O Guilherme Arana com frissão maior, com apelo maior. Já se pede até o nome do Guilherme Arana na seleção principal. Acho que já foi convocado pra seleção principal. E vai ser um dos bons confrontos que a gente vai ter nesse jogo, né? Obviamente, cada um é pelo lado esquerdo da sua equipe. Mas a gente vai tentar trazer alguns confrontos interessantes. Thiago Heleno e Huck, por exemplo. Jair e Eric. Teran e Zinatio. Então, a gente vai fazer uma série de vídeos desses confrontos. E falar de Abner e Guilherme Arana. Foi o escolhido pra iniciar, né? Então, pra começar o assunto, cara. Eu acho que a gente precisa diferenciar os dois, sabe? Porque não é porque são dois laterais esquerdos que eles jogam parecido. Ou eles têm a mesma característica. Muito pelo contrário. Começando a falar do nosso amado Bininho. Que a torcida do Atlético insiste em pegar no pé. Eu acho que é um lateral mais seguro que o Guilherme Arana. Podemos dizer assim. É um lateral que, até pela estrutura do time. E o contexto que esses jogadores estão inseridos é muito importante. Ele oferece uma segurança maior na última linha defensiva. Nessa linha de cinco que o Atlético joga. Então, é um cara que controla bem largura. É um cara que controla bem profundidade. É um cara que tem um contra-1 defensivo muito bom. É um cara que sabe fazer a transição. Sabe? Então, os compromissos defensivos do Abner. Eles são desempenhados de uma maneira muito consistente. Eu acho que esse é um dos bons fatores do futebol europeu. Estão interessados nele. Do futebol italiano. Que é um futebol mais duro. Um futebol mais burocrático. Estão interessados nele. E eu acho que é um dos bons fatores que a gente pode ver. Um Abner tendo um sucesso até um pouco maior do que o Guilherme Arana no futebol europeu. Para quem não sabe. O Guilherme Arana já bateu no Sevilha. Já bateu na Atalanta. Times consistentes no futebol europeu. Mas não teve um rendimento acima da média. Então, falando dessa parte defensiva. Acho que o Abner melhor. Acho que o Abner, mesmo estando numa defesa que toma mais gols. Mas está num time que tem uma característica de se defender mais acentuada. O time do Galo é muito mais ofensivo que o time do Atlético. Então, eu destaco isso. Vejo o Arana em vários momentos. Com dificuldade de controlar a largura, principalmente. Dificuldade de situar quando o marcador está chegando nas suas costas. Óbvio, a gente pode ver situações que mostram que o Arana também defende bem. Não estou falando que o Arana é ruim defendendo. Mas vejo um Abner mais seguro nesse aspecto. E atacando. O Abner é o famoso lateral construtor. É o lateral que se assemelha mais a Trent Alexander-Arnold. A João Cancelo. A laterais que vêm por dentro para gerar mais talento nesse meio campo. E acho que é uma das missões do Abner. Gerar mais talento. Seja pelo corredor externo ou pelo corredor interno. Mas ele tem essa característica do passe. Do passe em diagonal. De uma enfiada de bola. Desse passe que busca a profundidade do atacante. É um cara que acerta bastante bolas longas. Então, se a gente pudesse chamar atenção para alguma característica do Abner. Para mim, essa busca por soluções através da visão de jogo dele. Que é uma visão muito boa. Para mim, o Abner é um camisa 10 que joga pelo lado. Sabe? Obviamente avança. Em alguns momentos chega na linha de fundo. Acho que deveria ser incentivado até chegar mais numa zona de conflito com o lateral direito. Contra o Mariano ou contra o Guga. Afinal, eu apoio bastante essas avançadas do Abner. A partir do lançamento do Thiago Heleno. Mas os cruzamentos do Abner, a maioria, são numa zona intermediária. Então, é um lateral que chega menos no fundo. É um lateral que a gente pode dizer que é menos ofensivo. Mas eu acho que é um lateral muito criativo. São cinco assistências já na temporada. Um gol. Um lateral que em alguns momentos entra na área para finalizar. Por exemplo, num jogo recente contra o Cuiabá. Ele entra na área. Dá assistência para quem estiver entrando no segundo pau. Questão que ninguém entra no segundo pau. É uma das poucas fontes de talento, de criatividade desse time do Atlético. Eu acho que é algo que também conta a favor de um Abner mais potencializado do que um Arana. Porque o Galo é um time que consegue criar mais oportunidades usando outras individualidades. O Abner já não. Tem ali o Nicão. Tem ali o Terence. Então, as aparições do Abner são muito mais relevantes. Como foi contra o Flamengo. Onde a gente viu o Abner sendo extremamente decisivo. Quando ele avança para virar um ponta e deixar o Nico como lateral esquerdo. Agora, falando um pouquinho do Arana. O Arana é um cara que tem o dobro de participações em gol. É um cara que tem uma construção muito boa também. Em vários momentos vem por dentro para deixar o corredor para um ponta como o Keno. Mas a grande característica do Arana, para mim, é a ultrapassagem. Ultrapassagem para chegar na linha de fundo. Para gerar um cruzamento para quem vem de trás. E o Galo tem jogadores com essa capacidade de finalizar. De pegar essa bola lenta que o Arana joga e arrematar gol. Mas também ultrapassagem para gerar finalização e entrar na área. Então, o Arana é um cara que desde que surgiu no Corinthians é muito forte fisicamente. Gosta de competir na corrida. Gosta de competir num contra um. É um cara que tem um drible fácil. Consegue levar a jogada para o fundo. Mas consegue trazer a jogada para dentro também. Tem uma batida muito boa de média e longa distância. Fez um golaço na semifinal contra o Fortaleza. É um cara que tem uma condução de bola interessante. Ele pega a bola e sai fazendo fila. Então, a gente está vendo vários pontos do Guilherme Arana que se diferenciam do Abner. Em algum momento, eu posso até entender que o Arana é considerado um lateral melhor. Porque ele está mais potencializado. Numa zona que acaba aparecendo mais. Que é uma zona mais ofensiva. E no final das contas, eu acho que ele tem um hype maior. É até justificável. Porque no futebol brasileiro também se curte mais um lateral com esse perfil do Arana. De chegar na linha de fundo. De ser um cara muito mais agudo. Mas o que a gente está querendo trazer aqui? Não é comparando um ao outro. Cada um pode ter uma opinião. Eu acho o Abner melhor. Mas quem acha o Arana melhor não está falando absurdo nenhum. Mas vai ser uma grande decisão com grandes jogadores em campo. Então, tanto o Marcinho que em algum momento vai bater de frente com o Arana. Ou o próprio Nicão que vai bater de frente com o Arana. Precisa tomar muito cuidado com essa força que o Galo tem pela lateral esquerda. É o Galo de Huck. O Galo de Keno. O Galo de Diego Costa. O Galo de Zarate. O de Nátio. Mas mesmo assim a gente está falando de um lateral. Então, esse lateral precisa ter muita qualidade. E um Atlético que também confia muito nesse Abner. Para ser esse cara responsável pelas transições. Para transicionar com qualidade. Desafogar o jogo. Um cara que tem uma capacidade de diálogo muito alta. De trocar passes com seus companheiros. Ter um pouquinho de mais retenção de bola. Então, o confronto entre esses dois laterais esquerdos vai ser muito interessante. Acho que vai ser um dos bons duelos. Uma das boas atrações desse confronto. Pode deixar aqui nos comentários quem você prefere. Eu tenho certeza que até a própria torcida do Atlético gosta mais do Guilherme Arana. Mas não tem problema não. Acho que é um voto super justo também. O Arana, desde que apareceu no Corinthians, faz temporadas muito boas no futebol brasileiro. Já era uma peça muito forte com o Sampaoli. Ele acabou ficando no galo e dando um retorno muito bom nessa temporada com o Cuca também. Nesse jogo de ir para o ataque, de transicionar. Eu acho que ele deu um molezinho no confronto contra o Palmeiras. Onde ele foi muito bem pressionado pelo Marcos Rocha. Acho que pode ser até uma inspiração para o Marcinho de ir para cima. Pressionar, incomodar o Arana. Não deixar ele chegar numa zona mais ofensiva. Numa zona mais perigosa com tanta tranquilidade. Mas, de modo geral, estou ansioso para ver esses dois jogadores em campo. Espero que o Arana atue muito melhor que o Arana. Porque eu quero ver o Atlético campeão. Mas, no fim das contas, são dois jogadoraços. Um mais criativo. Outro mais agudo. Acho que até poderiam jogar juntos um Arana de ponta, um Arana de lateral. O Arana já teve sua primeira aventura na Europa. Ao que tudo indica, daqui a pouco o Arana vai ter a sua. Jogadores de seleção olímpica. Daqui a pouquinho o Arana está pegando uma seleção brasileira principal também. O Arana já pegou. Então, um duelo muito interessante. E o próximo duelo que a gente vai fazer é dos dois gringos. Dos dois armadores, né? Nacho. Nacho Fernandes e Ignacio Fernandes. Um meio histórico do futebol sul-americano. E o rei da Viterência, um dos protagonistas do Atlético na temporada. Estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado desse início de série de confrontos aí. E é o famoso. É nóis. Abraço, abraço, abraço. Fui!